Padre, o que é mais importante na hora de me confessar? Muitas pessoas se perguntam como deve ser o seu exame de consciência, qual é a disposição que elas devem ter para fazer uma confissão válida, uma confissão boa. Bem, para que uma confissão seja válida, nós precisamos confessar os pecados, com fim e propósito de nos emendar, com ao menos atrição, quer dizer, dor de ter cometido esses pecados, ou por vergonha, ou por medo de ir para o inferno, não é necessário estar com contrissão perfeita, então basta a atrição, basta o desejo de não voltar a cometê-los e confessar em gênero e espécie, e em número, não é? Preciso confessar em número, gênero e espécie em cada pecado. Mas dessas três, qual é a mais importante? Qual é o que é de mais importante na confissão? Atenção, quando eu digo mais importante, eu não digo que as outras coisas não são essenciais. Se falta atrição, se falta a descrição dos pecados, e se falta o desejo de emenda, a confissão é inválida, é preciso ter esses três elementos. Mas desses três, o mais necessário, sem dúvidas, é o desejo de não voltar mais pecar. É a contrição, o desejo de não voltar mais pecar. É isso que nós devemos fazer, é assim que nós devemos preparar a nossa confissão. Pedindo a Nossa Senhora, medianeira de todas as graças, que possa infundir em nós uma verdadeira dor dos nossos pecados, para que nós possamos fazer um propósito de emenda sério e não voltar a pecar. Muitas pessoas caem numa... se arrependem naquele momento, mas o propósito de emenda é de não voltar a pecar, tomar os meios necessários para não voltar a cometer aqueles pecados, como, por exemplo, romper com as más amizades, dizer não às más companhias, dizer não aos lugares mal frequentados, elas têm uma fragilidade quanto a isso. Então, pedir a Nossa Senhora, na hora de fazer a confissão, fazer uma confissão bem feita, procurando pedir a Jesus verdadeiramente, a Nosso Senhor, a Nossa Senhora, a graça de não querer voltar mais a pecar, de tomar as medidas necessárias para fugir de todas aquelas ocasiões que me levam ao pecado. Então, dessas três, a mais importante. Muitas pessoas ficam, às vezes, aflitas, angustiadas para procurar cada um pecado, detalhes de pecado, etc, etc. Tá bom? A gente vê que há um respeito para a confissão, mas o mais necessário é excitar em si mesmo uma contrição verdadeira dos pecados, um desejo ardente de não voltar mais a cometê-los. Salve Maria! Salve Maria!